Vamos novamente com o Alfredo Neto, o Alfredo chega agora com mais informações pra gente do setor policial, a gente fala agora de violência doméstica, outro crime também, muito comum aos finais de semana em Três Lagoas, o que é lamentável, hein Alfredo? Bom dia novamente pra você. Olá, bom dia novamente Ana e a todos que nos acompanham. Ana, ontem só o que deu foi violência doméstica, de leste a oeste, de norte a sul, a polícia militar ficou empenhada nas ocorrências de violência doméstica e vamos contar uma que chamou bastante atenção que foi na sexta-feira, aonde um casal que estaria comendo um lanche em um carrinho de lanche aqui em Três Lagoas, acabou se desentendendo após o marido, não encontrar o cartão dentro da carteira e acreditar que a mulher teria perdido. Começou a agredir a mulher com socos e facão, dando agressões ali na mulher com as costas do facão. A polícia militar foi chamada e fez ali uma revista no homem que não foi encontrado o facão. A mulher estava caída ao solo, o homem tentava puxá-la pra colocá-la dentro de um caminhão, já que o mesmo era carreteiro e não foi encontrado esse facão. Dentro da carreta, os policiais fizeram uma revista pra ver se encontrava o facão e não foi localizado. A mulher tinha bastante hematomas e teria relatado aos policiais que iria representar contra o companheiro, companheiro esse que foi levado pra DEPAC. Durante a confecção do boletim de ocorrência, os policiais descobriram que esse caminhoneiro tinha um mandado de prisão em aberto em seu desfavor e ali já complicou ainda mais a situação do cidadão, que acabou tendo a voz de prisão decretada, além da violência doméstica em flagrante, é claro, por conta do cumprimento do mandado de prisão. Agora, na cela da primeira delegacia de polícia civil, o homem aguarda pela audiência de custódia, aonde será encaminhado à justiça pra poder passar ali aquele rito tradicional e depois ser levado para o presídio de segurança média, aonde será cumprido essa ordem judicial de recolhimento desse motorista de caminhão, que foi pego por conta dessa violência doméstica durante o final de semana, Ana.